43 estudantes do Rio Grande do Sul participam da Olimpíada do Conhecimento e nós vamos conversar com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Heitor José Miller. Qual que é a participação do Rio Grande do Sul nesta edição da Olimpíada? Nós temos participando aqui 43 gaúchos, sendo que 39 são do sistema SENAI e 4 são do sistema SENAC. E participamos de 35 atividades de diferentes setores, diferentes de ensino profissionalizante nesta Olimpíada aqui em São Paulo. A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul apoia todo esse trabalho que é desenvolvido? Nós apoiamos e apoiamos inclusive com muito entusiasmo, porque essa Olimpíada não é somente para ver o conhecimento desses alunos que aqui se encontram, mas sim o efeito multiplicador desses alunos depois desse evento. Na hora que eles retornarem para as suas bases, o que eles viram aqui, o que eles aprenderam, o estímulo que receberam aqui, a própria cerimônia de abertura segunda-feira com o ex-presidente Lula falando para eles, o que eles veem, o que os outros estão fazendo, se eventualmente eles enxergam alguma tecnologia nova que outros países. porque aqui esse evento, aqui ele é das Américas, é a Olimpíada das Américas, que no ano que vem vai ser em Leipzig, na Alemanha, a Olimpíada Mundial. A última, no ano passado, foi em Londres, quando o Brasil tirou o segundo lugar. Inclusive, vários gaúchos ganharam medalhas de ouro. Então, esse efeito multiplicador, que eles voltam para casa, a transmissão do entusiasmo, daquilo que eles viram, que vão animar outros alunos também a estudar, a se preparar. Agora, além dos alunos, também os instrutores vão ver o que está acontecendo em outros lugares, em outras partes do Brasil, em outras partes da América. Eles também vão ter um aprendizado e uma adaptação às novas tecnologias e aos novos conhecimentos que eles também vão ter que implantar. Então, é, na verdade, uma grande consertação de conhecimentos de tal forma que a gente possa realmente prever um futuro melhor para a indústria brasileira e para a nação brasileira via conhecimento. Qual é a absorção desses alunos nas indústrias do Estado do Rio Grande do Sul? Os alunos do Senai, de uma forma geral, quando eles se formam, eles já estão contratados. Nós temos muitas vagas abertas ainda em várias indústrias para pessoas minimamente treinadas e que não estão sendo preenchidas as vagas, porque não temos a velocidade suficiente para treinar pessoas ou até, muitas vezes, por falta de candidatos. Porque tem muitos jovens que ainda imaginam em tirar uma universidade, fazer uma faculdade e entrar direto para um sistema de emprego melhor. Entretanto, hoje, os mais valorizados são justamente os que fazem os cursos técnicos. Nós instalamos no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, um laboratório de soldagem para a indústria oceânica. Acabamos tendo que fazer cursos 24 horas por dia e tinha mulheres, tinha pessoas, tinha advogado formado fazendo solda para a indústria oceânica. Porque, no momento que eles estavam prontos com esse curso, entravam nas empresas ganhando 6 mil reais para mais. E, muitas vezes, essas pessoas, apesar do curso superior em outras atividades, não ganhavam esse valor. Então, é realmente muito importante as pessoas começarem a entender que o técnico que foi treinado com um SENAI, ele tem, muitas vezes, o mesmo valor ou até, em alguns casos, mais valor do que alguém formado em curso superior. Então, nós temos que, inclusive, treinar mais pessoas em ensino técnico. Eu, muitas vezes, lamento que nós temos muitos milhões de alunos no segundo grau e, desses, apenas a metade consegue entrar na universidade. A outra metade vai para o setor industrial, comercial, enfim, para serviços e não tiveram nenhuma aula de ensino técnico. Nenhuma qualificação para isso. Poderia, o segundo grau no Brasil, ter alguns ensinamentos técnicos de tal forma que aqueles que não entram na universidade possam ter esse segundo grau já com alguma profissionalização. Veja o seguinte, no Brasil, na nossa juventude, nós temos apenas 6% em cursos técnicos. Na Alemanha, são 53% na mesma faixa etária que estão em cursos técnicos. Então, nós, como eles, na Alemanha, valorizam os cursos técnicos, nós também temos que começar a valorizar mais. Muito obrigada pela sua participação. A gente volta a qualquer momento com outras informações aqui do IEMB, em São Paulo, onde acontece a Olimpíada do Conhecimento 2012. e até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí